Oi gente, olha eu aqui de novo! Para quem não me conhece, eu sou a Angélica, professora de dança, trazendo mais uma aula para o curso de dança do ventre, promovido pelo Sesc Bertiola. Hoje nós vamos começar com um alongamento breve, um aquecimento ou mais de não. Vamos lá começar espreguiçando, espreguiça, aproveita esse momento que é seu para soltar o corpo e eu vou pedir que vocês dobrem os joelhos, vou virar de perfil para vocês me verem melhor e soltem o corpo à frente. Lá embaixo a gente vai esticar os joelhos, tentando manter as mãos ao máximo no chão, com os joelhos esticados. Se você não conseguir manter os joelhos esticados, suba o seu tronco ou coloque a mão onde for possível, desde que os joelhos fiquem estendidos. Combinado? Na volta a gente aproveita para subir devagar, de joelhos dobrados, encaixando o primeiro quadril, subindo a coluna, por último, ombros e cabeça. E aproveita essa massagem para preparar o corpo para dançar. Vamos lá. Chicô joelhos. Muito bem. Agora a gente vai preparar a parte da frente das pernas. Se você quiser encostar em uma parede, na cadeira, pegue o seu pé, leve ao encontro do glúteo, e para se desafiar, coloque uma das mãos na cintura, e sentiu que equilibrou, leve essa mão para o pé. Vamos tocar de lado. Então, o primeiro passo, apoia o primeiro, segura o seu pé, segura o seu pé, mão na cintura, equilibrou, leva a mão para o pé. Muito bom. Você conseguiu em casa? Você equilibrou? Vamos dar aquele abraço, soltando o tronco, de um lado para o outro, inspira, solta o ar, abre os braços, abrindo bem os dedos das mãos, como se você estivesse empurrando duas paredes. Agora, puxa um fiozinho imaginário, e solte um pouquinho os seus cunhos, as suas mãos. Faça círculos com os ombros para trás, para frente, vamos mais uma vez, e para frente, e um círculo com a cabeça bem generoso. Para o outro lado. Vamos movimentar mais os nossos braços, juntando as mãos, separando e juntando atrás. Frente, atrás. Mais duas vezes. Vamos fazer movimento com a nossa perna para preparar o nosso quadril. e a mão na cintura. Vai lá. Mais um. Mais outro. Apoia os seus pés no chão, afastando as pernas um pouquinho mais. A gente vai fazer um círculo bem grande também. De um lado ao outro. Vai preparar o seu quadril, o seu corpo para dançar. Tem novidade aí hoje. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora que a gente preparou o nosso corpo, vamos dançar. Vamos fazer o passo básico com uma batida de quadril, deslocando. Então, um dos pés vai ficar levemente virado para fora, o joelho dobrado, não precisa ser muito, um pouco dobrado. O outro pé apoiado na meia ponta. O quadril sobe e desce. Sobe e desce. Nós vamos fazer o quadril. Subiu, desceu, apoiou o pé. Trocou. Subiu, desceu, apoiou o pé. Ok? Então, vamos fazer quatro passos desse. Quadril subiu, apoiou o pé, trocou. Quadril subiu, apoiou o pé, trocou. Subiu, apoiou, trocou, subiu. Paramos aí. Agora, vamos voltar. Vamos ver como é que funciona. Quadril. subiu, apoiou o pé atrás, trocou. Subiu, apoiou o pé atrás, trocou, subiu, apoiou o pé atrás e terminamos aqui. Os braços. Existem várias posturas de braços. Nesse momento, vamos cruzar os pulsos para fazer esse deslocamento. Vamos lá? quadril. Dois, três, quatro. Voltamos. Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos juntar com outros passos que já fizemos nas aulas anteriores. Vamos lembrar desse espaço? Então, eu vou fazer a mesma postura de pernas e vou usar os braços ao lado. Quadril com duas batidas no lugar. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Agora, vou deslocar a perna ao lado. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Veja que eu fiz o primeiro quatro quadris, batidas de quadril e esse passo eu fiz duas vezes. Tá certo? Quando a gente fizer pé frente e ao lado, a gente vai brincar um pouquinho com o braço, trabalhando a coordenação motor. Tá? Então, como seriam os braços dos braços ao lado no lugar. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Agora, atenção, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Esse e é a preparação para a gente trocar. Vamos fazer com a outra perna. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Olha só, mão no rosto, vou fazer duas vezes. frente ao lado. Frente ao lado. Ei, você fez? Conseguiu? É treino. Brinca com esse braço que vai também trabalhar a sua coordenação motora. Como é que vai ficar a nossa sequência? Vamos lá? Braços ao lado. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Já vou para frente. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Agora, faço tudo com a outra perna. Braços ao lado. Um, dois, três, quatro. Frente ao lado. Frente ao lado. Veja que você pode brincar com o braço, né? E, dois, e, três, e, quatro. Você pode parar o braço, pode colocar a mão no rosto. Aqui eu estou só fazendo uma sugestão. Como eu falei, existem várias posturas de braços, de mãos. Então, aqui a gente trabalha a coordenação motora. Outro movimento que fizemos em aulas anteriores, movimento de ombro e de quadril. Vamos lembrar deles. Ombro, 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 ombro. Desloca lateral. Transfere o peso de um lado para o outro. E outro movimento que fizemos no começo da aula, até para aquecer, o círculo de quadril. Então, nós vamos usar as mãos no lado do rosto. Ao lado. Vou para um lado, troco a mão, vou para o outro. Vou para um lado, vou para o outro. Vou cruzar as mãos. Um lado e outro. Um lado e outro. Agora, o desafio é a gente fazer tudo. Vou sugerir uma sequência para a gente dançar já já, com uma música bem legal. Então, começando. Vamos lá. Eu vou fazer o básico no lugar duas batidas. Um, dois, três, quatro. Próximo passo, duas vezes. Vou para a frente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Círculo para um lado, círculo para o outro, cruzo os braços, troco. Tudo com a outra perna. No lugar, um, e dois, e três, e quatro. agora. Duas vezes esse passo. E volto. E dois, e três, e quatro. Um, e dois, três, e quatro. Círculo grande. Troco. Atenção, cruzei. e aqui, e aqui a gente finaliza, descruzando o braço, e subindo, olhando para as mãos, como se as mãos fossem conchinha. Esse é o final da nossa sequência. Vamos fazer com música? Vamos ver como é que fica? Vamos fazer uma introdução para a nossa sequência, usando os movimentos dos ombros, apoiamos o pé, e iniciamos o que a gente treinou. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Agora eu vou te fazer uma proposta, para a gente incluir a movimentação com o véu, lembrando a aula anterior, mas eu vou recordar. Então, pega aquele tecido, se você não tiver, também tudo bem, você vai fazer a movimentação com os braços. Então, faremos a tenda, juntando as pontas, puxando o véu com uma das mãos. A gente inicia com a tenda e o beduíma. Viramos, fazemos uma volta, abrimos a parte da frente do véu, fazemos o oito manhã para fora. Vamos fazer quatro movimentos, podemos subir os braços. Como é que eu vou contar quatro? metade do oito, um círculo, metade, outra metade foi um. Dois, três, e quatro. Lembra que esse oito na vertical, tá? O infinito do meio para o lado, de dentro para fora, de cima para baixo. Faremos um movimento de juntar as mãos, lembrando o começo da aula, nosso aquecimento. Meio spin, vou colocar uma das mãos atrás, vou girar. Vou fazer um oito com o véu, troco o lado. Movimentos que a gente já fez, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores. Passamos o véu para frente, e ondulamos. Soltamos o tronco, passamos o véu para trás, e já preparamos para a gente emendar na sequência que a gente treinou. Olha que bacana, a gente solta o véu, e já prepara para a sequência que a gente treinou. Vamos fazer tudo isso com música? A gente já tem o comecinho de uma coreografia. Olha que legal. Vamos lá, então? Vamos lá, então? Vamos lá, então? Vamos lá, então? Como foi fazer essa sequência para você? É questão de treino, né? Vamos praticando sempre. E a gente está aqui fazendo a dança do ventre. Você já parou para se perguntar de onde vem esse nome? O nome em árabe é Rats, Shark. Rats, dança, Shark, oriental. Então, Rats é Shark, dança oriental. Alguns autores preferem ter o dança do ventre, porque dança oriental pode trazer o sentido do extremo oriente, China, Japão. Mas o título ficou amplamente conhecido, foi muito divulgado, em especial na Europa e na França, depois que Napoleão Bonaparte ocupou o Egito e, além dos soldados que o acompanhavam, a comitiva que foi para o Egito estudar os sítios arqueológicos. Tinha uma comitiva que o acompanhava de pesquisadores, cientistas, que viram as dançarinas do ventre. Por conta dos movimentos concentrados na região pélvica, quadrilha e abdômen, eles deram este nome de dança do ventre. Dans du ventre, dança do ventre. Em inglês, o termo é belly dance, dança da barriga, dança do ventre. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou convidar vocês para o próximo encontro. Eu acho que a gente pode finalizar com espreguiçar, como a gente começou a aula. A gente vai se despedindo, espreguiçando. Sempre bom alongar. Vamos dar um abraço de despedida. Soltando o tronco, aproveite esse momento seu. Inspira. Solta o ar e solta o tronco à frente. Joelhos dobrados. Suba devagar. Como começamos a aula, né? Sentindo a nossa coluna. Vamos alongar um pouquinho os nossos braços. Lembrando sempre de inspirar e expirar. Trocamos o braço. Levamos a cabeça para um lado. O braço para o outro. O outro lado. Inspiramos. E aqui nos despedimos. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.